Oi gente do K2 Play, tudo bem com vocês? Estamos agora no Casa Cor 2023 e por favor, fiquem atentos para todas as novidades que vão vir por aí. Esse lugar é show de bola, eu estou gostando demais. Daqui a pouco mais publicações e fotos sobre esse evento nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado a todos e até a próxima!